Gustavo Antony conquistou o título no Rio de Janeiro, aonde aconteceu o Pan-Americano de Taekwondo de 2024. O atleta competiu no Para-Taekwondo, classe K44. Gustavo sagrou-se campeão para Pan-Americano. Tudo muito novo para mim, minha primeira competição internacional. Estava no começo bem nervoso, mas chegando lá, ainda mais quando entrei na quadra, comecei a dar os primeiros chutes, já me aliviei e ganhar foi incrível, nem esperava, achava que ganhar uma luta estava bom, acabei vencendo o campeonato e ganhando o melhor atleta, e foi muito incrível, descritiva a sensação. Além do título da medalha de ouro, ele foi considerado o aluno destaque da competição. Ele levou o troféu como o aluno mais competente, o aluno que menos levou ponto, que mais fez ponto e que menos cometeu falta. Ou seja, foi o destaque da competição do Para-Taekwondo em 2024 no Rio de Janeiro. Resultados que vêm com o tempo. A gente, durante muitos anos, vem batendo na trave, né? Ficando em terceiro lugar, segundo lugar, e esse ano com a graça de Deus e com muito trabalho, né? Um trabalho que se alonga aí ao longo de três anos, com ênfase para a preparação para esse momento que o Gustavo Antônio está vivendo. Então, para a cidade do Pato Branco é um título inédito, é uma medalha inédita. Para o Sudoeste do Paraná também, para a nossa academia, para a Academia Silva, que sempre foi uma referência dentro do Taekwondo. Agora, essa medalha de ouro dentro do Pan-Americano só vem coroar ao longo de muitos anos de trabalho, né? O título marca uma nova etapa na vida do atleta, nas competições internacionais. O próximo propósito é conquistar o sonho olímpico. O Gustavo Antônio está competindo na categoria adulto, para lutar com atletas que este ano vão representar o país nas Olimpíadas. O Gustavo, na primeira luta no Rio de Janeiro, venceu o atual atleta da seleção brasileira. Eu fui para o adulto, até porque no juvenil é difícil ter atletas para lutar. E não vale pontos mais para a categoria juvenil, que não é a categoria olímpica, né? Então, a gente decidiu para ir para o adulto, mesmo sendo mais difícil em teoria, para já somar pontos mesmo, que eu ficasse em terceiro, segundo. E acabei ficando em primeiro, então somei bastante pontos aí. Esse menino é mais um dentro de tantos talentos que o Pato Branco já teve. A gente sonha com um título olímpico, a gente sonha com um título mundial. E a gente acredita que com esse atleta, nos próximos anos, a gente vai estar vivendo isso. O Pan-Americano foi a primeira competição internacional do Gustavo, aonde ele foi apresentado ao cenário internacional como um dos possíveis atletas a estar nas Olimpíadas de 2028 em Los Angeles. A competição em Londrina vale pontos no ranking nacional. Na Coreia do Sul, o Gustavo participará do Open Internacional, valendo 30 pontos no ranking internacional olímpico. Cada competição, uma pontuação considerável. Somados, ajudam nas futuras competições. Esses pontos que a gente vem falando, que ele somou no Pan-Americano, são pontos de extrema importância na corrida do pré-olímpico. Agora a gente está no ciclo para 2024, mas já se abre um novo ciclo para 2028. Então, esses próximos quatro anos são de trabalho intenso, um trabalho que vai ser cada vez mais qualificado, um trabalho que conta muito com o apoio da Secretaria de Esporte, do município de Pato Branco. Porque, como a gente sempre fala, a gente tem a vontade, a gente tem o talento, a gente tem o material humano. Mas se a gente não contar com a parte financeira, todo esse sonho fica estacionado.